Você viu o que a senhora falou? Eu não tenho nada contra direitos humanos, nada, pelo contrário. Eu tenho alguns imbecis que acham que eu sou contra direitos humanos, eu não sou contra direitos humanos. Eu tenho dois prêmios Erzog de jornalismo de direitos humanos, se vocês querem saber. Então eu não sou contra direitos humanos, eu só sou a favor dos direitos dos humanos vítimas. Direitos dos humanos vítimas. Essa mulher perdeu o marido amarrado com um tiro na cabeça. Ela perdeu o marido que estava amarrado com um tiro na cabeça. Esse é o detalhe. E o canalha, veja o que é que o canalha fala depois que ele atirou. Uma menina de 17 anos, um tiro na cabeça e matou. O marido dessa senhora, com um tiro na cabeça e matou. Da mãe das crianças que botou a mão na frente e o tiro pegou de raspão. E de uma menina de 12 anos, que até agora não me falaram como é que está o estado da menina. Garrafa, você tentou levantar de verdade como é que está o estado de saúde da menina de 12 anos. O que pena merece um cara que atira de uma criança de 12 anos na cabeça? Que pena merece? Hein, Garrafa? Como é que está a menina? Levantamos, falamos agora com o Hospital das Clínicas, que diz que está aguardando a autorização da família para passar a algum estado de saúde. Então a gente está chegando agora com a família, Datena. Tá bom. Vamos checar com a família, possivelmente a família nos dê a resposta, não é? Agora, deixa eu falar uma coisa. Você viu o estado dessa senhora, viu o estado da família, da mãe, do pai, que perderam aí uma menina de 17 anos e tiveram uma menina de 12 anos com um tiro na cabeça. Agora, veja o canalha, veja o que o canalha falou quando perguntado se ele atirou. Veja o psicopata falando e se esse psicopata merecia estar na rua. Você sabe por que esse psicopata está na rua? Porque o seu deputado, o seu senador fazem lei só para ajudar bandido ou eles mesmos, ou bandido que são eleitos. Eles aprovaram agora a tal de lei da improbidade, que eu disse que era a maior sacanagem possível. Que agora a lei da improbidade é o seguinte, político só vai preso se roubar com intenção, dolosamente. Puta, como é que você vai provar que o cara roubou com intenção? Roubou dolosamente. Se for um roubo culposo, ele não paga pelo crime. Aí você chega para o Geddel, com aquela carinha de sacana que ele tem, que ele tem uma cara de sacana, entendeu? Aí você falou, ô Geddel, você roubou dolosamente, você tinha intenção de roubar 51 milhões? Não, pelo contrário, foi sem querer, eu peguei lá, a sacola ele foi empilhando e tal. Chega para o Palosa, ô Palosa, você roubou sem quantos milhões? Você fez uma delação premiada de 100 milhões? Não, não tive intenção e tal. Chega para o Cunha, para o Cabral, eu vou parar por aqui, porque senão vão falar que eu estou fazendo campanha. Tem muito ladrão que vai ser candidato a candidato, que devia estar na cadeia, e que também vai dizer que está dizendo que roubou sem querer. Ah, não, lei da improbidade. Só crime doloso de roubo é que o político paga por ele. Como é que você vai saber? Roubo não é pênalti, onde vale a intenção. Está de sacanagem comigo, não é mão na bola. É mão na bola, mas de muito dinheiro seu. Como é que pode esses políticos aprovarem a lei da improbidade? Isso é uma vergonha, um escárnio. Isso é que dá vantagem para esses canalhas aqui estarem soltos na rua. Esse, chefe de PCC, Suzane Richthofen, que foi na escola ontem, saiu da cadeia para ir na escola. E a maioria das crianças brasileiras não tem nem escola para estudar e nem merenda quando vai na escola. A Suzane Richthofen mandou matar o pai e a mãe. Em alguns estados dos Estados Unidos, ela teria sido condenada à morte pela canalice que ela fez. Outros estados, países do mundo, ela teria sido condenada à prisão perpétua. E a mulher sai toda hora da cadeia, essa moça sai toda hora da cadeia e engana a justiça. Diz que vai para o lugar, vai para o outro, continua recebendo benesses da justiça e vai estudar, sai da cadeia. Enquanto a maioria do brasileiro não tem nem estudo. Morre analfabeto sem ter estudo. E bandido só tem benesses. Como é que pode aprovarem a lei da improbidade? Olha, o político só pode ser preso se ele realmente confessar que ele roubou com intenção. Já viu roubar sem intenção? Ah, está de sacanagem, ó. Está de sacanagem. Aí uma mulher rouba uma barra de chocolate porque não come faz cinco dias, vai para a cadeia e um shampoo, tem o olho perfurado na cadeia por uma das presas e ninguém fala nada porque roubou uma barra de chocolate. E ladrões que deram golpe no Estado brasileiro, roubando bilhões, quebraram a Petrobras com mensalão, com sacanagem de operação de lava-jato e tudo mais. Esses ladrões estão soltos aí. E a mulher está cega porque roubou uma barra de chocolate. E esse desgraçado estava na rua para cometer crime porque estava em liberdade temporária ou coisa parecida. Vê como é que ele fala que ele matou essas pessoas. Vê aí se eu estou errado no que eu estou falando. E esses políticos, alguns covardes, que têm medo do crime organizado, outros para defender o rabo deles mesmo porque são ladrões, outros que são bons políticos, mas pecam por omissão e ficam fazendo essas leis para defender o vagabundo ladrão que está sentado eleito do lado dele. Ah, me ajuda aí, ó. Põe na tela esse canalha falando e vê se eu não tenho razão. Confessou, você não quer falar nada? Eu confessei, mas minha família não tem nada a ver não, senhora. Minha família, minhas mulheres não tem nada a ver não, entendeu, senhora? Aqui não tem nada a ver não. Até o que eu não sei também. A gente está falando de você. Você atirou? Atirei. Por quê? Porque veio para cima de mim para me matar. Quem foi para cima de você? A mulher e o cara. Mas eles não estavam armados? Mas veio para cima de mim, né, senhora? Para reagir, né, senhora? E por que você atirou nas crianças? Mas não atirei nas crianças não. Na hora que eu fui embora, eu acordei os tiros, senhora. Por quê? Porque veio para cima de mim. As crianças? Não, as crianças não. Foi o cara que veio para cima de mim e a mulher. E quem atirou nas crianças? Na hora que eu fui dar o pipoco para cima da mulher, a mulher veio para cima e nem sei quem catou, deixou de catar. Você atirou na cabeça de duas meninas? Como? De que forma? Ela da maré da nossa. Quem que foi para cima de você primeiro? O cara. Eu atirei nem sei onde pegou o pipoco. O pipoco, seu pi, que eu falei outro dia, mas não vou falar aqui porque eu não quero falar palavrão, porque o dono da televisão não gosta que eu fale palavrão, eu não tenho o direito de falar palavrão na sua casa. Mas esse excremento humano aí, eu nem sei quem pegou. Pegou na cabeça de uma menina de 17 anos que morreu. Pegou na cabeça de um cidadão que você amarrou e covardemente matou. O pedreiro, que é marido daquela senhora que falou aqui. Pegou na cabeça de uma criança de 12 anos que está entre a vida e a morte. E você, psicopata, canalha, vagabundo, sem vergonha, vai para a cadeia e daqui a pouco está em progressão de pena na rua também.